Música Cansei de esperar você, meu bem Lembro que um dia eu te amei Recordo, recordo como agora Não faz muito tempo outrora Que você não me esqueceu Mas que sempre existiu Uma barreira, uma barreira entre nós dois Então, pude compreender Que teu amor não é livre Não é livre, não é livre O seu amor não é livre Não é livre, não é livre O seu amor não é livre Só existe uma coisa neste mundo Que ninguém pode dizer que não O vento, o vento é livre O vento é livre, o vento é livre Foi Deus que o criou Foi Deus que o criou O vento é livre Foi Deus que o criou Foi Deus que o criou Espero um dia eu te encontrar E ter o amor poder ganhar Juntinho poder desfrutar Como um vento, o vento é livre Como um vento, um amor livre Foi Deus que o criou Foi Deus que o criou Um amor livre O vento é livre Foi Deus que o criou Foi Deus que o criou Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus que o criou